Aí se você quiser achar uma solução particular para o teu problema, essa palavra particular para o teu problema vai entrar nas constitucionales A e B que você quer, que vai ter que achar, de acordo com o teu problema particular. Entende? Eu acho uma solução que serve a todo tipo de situação. Mas com o teu problema particular, você vai utilizar esse para achar o valor exato do A e do B. Porque você vai querer a solução que resolve o teu problema. A solução que resolve o teu problema é aquela que vai encaixar o valor A e o valor B específico. Entendeu? Como é que funciona o pensamento? Tá bom. Eu não sei se eu assisti vocês com isso, mas eu utilizei um método que foi a primeira coisa que eu aprendi em cálculo. Um método menos calmático para resolver esse aqui. Agora eu vou usar um segundo método, que é o método que eu aprendi na época de faculdade. E aí vocês vão me matar, né? Porque é muito mais fácil. Mas é muito mais fácil, só que não é um método, não é um método assim, como eu posso dizer. Não é um método bem original. Então, o método bem é a seguinte coisa. Eu tenho, deixa isso aqui guardado no fundo do coração, a gente não vai trabalhar com ele. Tá bom? Mas eu tenho, essa equação que eu tenho resolvido. D2, Dp2, mais um gão. Eu vou, eu vou botar aqui, ó. Essa é a equação que eu tenho resolvido, né? O que que ela tá me dizendo? Eu vou repetindo. Ela tá me dizendo que quando derivar essa função que eu ainda não sei duas vezes, ela vai me retornar a própria função no espetáculo de uma constante gama. Não é? Existe uma função que tem essa propriedade que a gente já conhece. A função é essa daqui. Essa função, ela não é tão chutada assim, aleatoriamente. Você sabe que essa equação, a solução dela, é aquela que vai te responder a exatamente uma solução de um movimento que tá oscilando. E o que acontece? O que que eu comentei na aula passada? Geralmente, as funções que te escolham, que há coisas que oscilam, como uma onda, é exatamente a função sena. Né? E aí, um primeiro teste que você pode fazer é falar que a função x que você tá procurando é exatamente a função sena de teta. Tudo bem? Por que eu tô estudando o verso? Porque, olha só, quando eu derivar a função sena de teta, aí aqui sim vai ser um seno de teta, um teta de teta, quando eu derivar ela pela... Quando eu derivar ela pela meia vez, ela vai ter isso aqui. Já vou abrir aqui, cara. Ela vai ser aqui, olha. Uma constante. Vou botar aqui, olha. Vou botar com x. Vou botar isso aqui, olha. É um seno de teta com... É um problema que eu tô pensando aqui, eu tô usando as constantes e as equações, mas eu tô tentando escolher uma que não vá confundir com quando eu começar o trabalho em si. Eu quero usar uma constante qualquer. Então, eu vou usar aqui, toda vez que eu venho em dúvida, eu uso a constante do meu nome, se tem uma constante vezes o teta. Tá bom? Quando você derivar... Quando você derivar isso aqui em primeira ordem, a derivada de seno, ela cai em menos o cosseno. Não é verdade a definição de derivada de seno? Você vai ter aqui, menos seno, menos seno, de dt. Opa, menos cosseno, de dt. Mas como você tem, dentro do teu argumento, também uma função, só que uma função de primeiro... de número legal, dt, você tem que fazer a regra da cadeia. Eu faço a derivada da função, depois faço a derivada do que tá dentro. Só que a derivada do que tá dentro, é simplesmente ter a constante t que vai pra fora. Então, tá aqui. Deu. E aí, quando você derivar isso aqui, pela segunda vez, você não precisa ter que ir direto, você não precisa ter que ir direto na primeira. Você vai ter a derivada, a derivada, a primeira, aí você vai pra fora. Olha só. Repetindo. Eu sei disso. Olha só. Derivada de x. Aqui você tem x de seno de t. Médio. Aqui, olha só. A função x é seno de t. E a derivada de... dessa função x, vai ser menos por seno de t. Só que agora, tem uma constante multiplicando o tempo lá dentro. A derivada de seno de t. Ah, não, não. Perdão. Perdão. Eu tô... Perdão. Eu tô... Eu tô preocupado com... Com... A constante... Bom, agora tá aparecendo. Agora sim. Quando derivar isso pela segunda vez, agora sim. Eu vou ter a constante que vai pra fora e a derivada de cosseno. Só que a derivada de cosseno, agora sim, vai ser o menos seno. Né? E aí você vai ter um sinal negativo com o seno de t. T. Só que, como eu tenho que derivar de novo pela regra da cadeia, eu derivei o seno de t, obtive seno de t. E agora eu vou derivar aquilo que tá dentro da equação, que vai ser o tópico de t. Que aí vai me sobrar um d e uma outra constante pro lado de fora que eu vou multiplicar aqui e vai multiplicar aqui do lado. Tá? Aí, vocês percebem que a gente já tinha... A gente já tinha avaliado... A gente já tinha avaliado isso. Essa derivada de segunda tem que ser o termo negativo. Tá vendo? A única coisa que eu não sei até agora é a constante que tá dentro do mesmo momento. Né? Porque eu não sei que constante é essa mesmo. Agora que eu sei como se comporta a solução, a solução desse problema tá me dando uma solução que é aquilo que eu tô querendo. Ela me retornou o que tava antes, que era o seno. Né? Mas eu tenho que achar essa constante que eu multiplico aqui pra bater certinho. Né? Aí, o que que eu faço? eu vou apagar aqui e vou mostrar pra vocês que eu gosto. Você vai ter, então, substituindo o derivado de segunda vai ser d ao quadrado de seno de d t mais gama mais gama seno mais gama seno de d t igual a zero. Eu quero que você tenha extensão e colocar ali em parênteses pra ninguém confundir. Eu substituí na equação do segundo real. Isso aqui é o que eu chamava de x. Isso aqui é o que eu chamava de derivado de segunda de x. Né? Aqui, mais uma vez, o que eu faço? Como o seno tá repetindo nos dois termos, eu posso, olha, como o seno tá repetindo nos dois termos, eu posso cortar e vai me sobrar menos d ao quadrado mais gama igual a zero. Então, d é igual a raiz de gama. Tudo bem? É, eu sei que é mais elegante, eu tô obtendo uma solução, eu tô obtendo a seguinte solução aqui. Ah, perdão, eu só falei isso aqui, olha só. Eu tô obtendo essa solução aqui, a seno de raiz de gama de t. Tudo bem? Se você for uma pessoa atenta, olha o que aconteceu. Eu tô utilizando um método que é o chamado método Euris. O que é o método Euris? No fundo, no fundo, você não sabe qual é a solução, você não se chuta uma solução que possa ser. Aí você fala que é método Euris, parece que você é uma pessoa inteligente. Entendeu? Mas, no fundo, assim, esse foi o método, foi o primeiro método que eu me fui apresentado. E, assim, ele parece ser mais fácil do que esse daqui, que eu já tenho que ressupor o conhecimento de uma outra coisa. Mas, esse método tem um problema. Eu estudei uma função que eu conheço, isso eu não conhecia outra, mais nenhuma. Eu não vou saber achar a segunda solução do problema. Porque, percebe, naquele primeiro método, mais matemático, eu obtive duas soluções do problema, que é a exponencial de I, θ, e a exponencial de menos I, θ, t. Agora, o que acontece? Para você solucionar, você tem que ter em mente essa seguinte coisa. E se eu, em vez de eu chutar seno de t, chutasse essa função aqui? É, cosseno de raiz de t. Ora, essa solução também vai me satisfazer o mesmo problema. E, de fato, essa solução vai ser a segunda solução do problema. Esse problema precisa de duas soluções para ser resolvido de maneira genérica. Entende? Só que esse método que nos é apresentado é o método de chute. É o método que você vai buscando uma solução que satisfaça. Ele é meio, eu acho ele meio esquisito, porque, primeiro, primeiro, que um dia mostra que tem que ter duas soluções. Entendeu? Você tem que ter conhecimento. Segundo, ele não diz para você que possa haver uma terceira solução. Né? Espero não estar confundindo vocês, mas existe uma outra coisa que é o seguinte, se você for atento, você pode ter me questionar o seguinte. Professor, peraí, você achou duas soluções que resolvem a mesma equação, duas soluções diferentes, mas agora você está me mostrando duas outras soluções que são completamente diferentes que aquelas outras duas. Então, seriam quatro soluções? Não dá essa opção? As soluções seriam por cento e essas exponenciadas? Seriam quatro soluções, não é? o que está acontecendo aqui é uma pegadinha. Qual é a pegadinha que está acontecendo? Porque, no fundo, a função cero e a função cosseno são representações da mesma função exponencial de teto e exponencial de menos de teto. Existe uma coisa que significa representações em matemática. Você pode representar a mesma solução duas maneiras distintas. Ela vai parecer que a fórmula é diferente, mas ela vai se comportar da mesma maneira. Eu vou deixar aqui, eu não vou demonstrar não, só vou mostrar rapidinho para vocês como é que a função cero aparece nesse jogado. Como é que as funções de teto e a função cero aparecem? aparece assim lá. Você tem essa solução aqui, exponencial de i, peta, peta. A primeira coisa que você tem que se sustar é com o número i. Se o número i está aqui em cima, porque essa aqui não é uma função trivial, correto? É uma função complexa. Uma maneira de representar essa função é a seguinte, você, como está aqui no meio complexo, você tem que olhar lá para o número complexo, que é x, é, não, perdão, vai ser, vai ser, vai ser, não sei o que é, não sei o que é, que vai ser parte real e parte imaginária. Uma maneira de representar essa função é a seguinte, é, essa função vai representar um vetor no seu ponto, no seu plano complexo, e esse vetor vai fazer um ângulo de teto. Por isso que eu escolhi, eu estava parando para pensar em que lendo de escolher. Porque eu quero trazer o conhecimento para vocês de que aquela constante que você calculou, no fundo, no fundo, é um ângulo que vai estar relacionado com um plano complexo. eu sei que muitos de vocês devem ter visto isso só no finalzinho do segundo grau, mas, funções complexas são usadas para resolver esse tipo de equações mais complicadas. Elas tornam um problema mais simples, entende? mas, basicamente, o que acontece? Se você representar essa função como sendo um vetorzinho que está acompando com um certo ponto do plano complexo, você pode muito bem decompor esse vetor em duas partes. A parte real vai estar relacionada com um cosseno de teta e a parte imaginária vai estar relacionada com um seno de teta. Tudo bem? Porque, se você enxergar, não está formando exatamente um triângulozinho, que é um retângulo, então, cateto adjacente vai ser cosseno e cateto oposto vai ser seno. E aí, você pode reescrever isso dessa maneira. Cosseno de teta t mais i seno de teta t se você lembrar qual foi? E olha só, eu obtive soluções raiz de grama e aqui raiz de grama mas não foi exatamente isso que eu chamei de eu chamei de teta? Não foi exatamente isso que eu chamei de teta? E aí, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Isso aqui tinha um rosto exponencial só que se você abrir esse rosto exponencial na representação de ampla, na representação angular você vai recuperar aquela rosto da função cênica só um pouquinho de ponta você vai perceber que as funções são as mesmas entende? Você só está você está tendo uma igualdade entre as duas só está representando ela de duas maneiras diferentes tudo bem? Não sei se confundiu todo mundo enfim gente vou deixar eu matar aqui o problema em chegar no que a gente quer se funcionar eu vou posso apagar as partes? Posso? Vamos olha só para o ponto que eu quero chegar eu tinha no início de tudo eu tinha essa função a massa vezes essa direção igual a menos KX né? que é a a força igual a força elástica eu escrevendo isso vou obter a mesma equação diferencial que eu trabalhei com vocês que é uma derivada segunda com uma função X pegando a constante aqui da massa dividindo ela em todas as partes você pega e obtém isso aqui ó essa constante aqui de baixo K sobre N X igual a zero para eu poder matar aquela raiz que eu já sei que vai dar a minha solução eu vou chamar essa constante de uma constante que vai ser ômega quadrada por que eu estou usando isso aqui como ômega? porque eu já sei que essa constante que vai fazer o papel de frequência angular do meu problema que eu sei que vai oscilar ou seja aquela oscilação que você enxerga na rola já vai ser dada por que essa constante constante relástica sobre a massa e aí você pensa quanto mais quanto mais duro eu for a rola mais rápido vai estar oscilando né e quanto maior for a massa que ela pesa mais devagar vai estar oscilando é o que a situação está me dizendo entendeu? porque que eu faço isso só para poder ter uma elegância aqui na função eu tenho isso aqui ó e agora que eu já sei as soluções basta eu usar aquela propriedade a solução geral tem que ser o produto das duas soluções que você conhece no caso aqui vai ser seno de ômega t mais d de por seno de ômega t onde ômega é igual a raiz de k sobre m tudo bem? essa é a solução essa é a solução geral que satisfaz a equação do problema do selo do armório é uma solução que oscila entendeu? fala o que acontece gente o problema do selo do armário é o mais básico o próprio livro de vocês vai gastar o capítulo todo eu estou falando essa semana é ser um anexo eu ia dar só uma passagem para vocês por que que eu vou dar só uma passagem o problema de oscilações é muito extenso mas todo o problema de oscilações passa pelo oscilador armônico e pelo menos esse oscilador eu resolvesse com vocês e tem um segundo motivo que é uma questão de princípio meu o oscilador armônico quando você vai muitas pessoas com a vida social na vida social quando você vai conversar com pessoas de outras áreas acadêmicas as pessoas comentam isso com você ah poxa eu aprendi que tudo que eu vim em química no segundo guialto era mentira não sei se vocês falam isso com as pessoas não é mais ou menos assim eu aprendi que tudo que eu aprendi sei lá história é mentira né então tudo é mentira não sei em física eu percebia isso eu passei meu segundo guialto exatamente aprendendo só tudo que eu passei na renovação eu aprendi que tudo que era tudo que era dito no segundo guial ainda era verdade só 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 no mestrado que eu fui perceber que tinha alguma coisa que não era verdade e é exatamente isso é quando você vai estudar mecânica quântica e você vai tentar você vai tentar solucionar o problema problema de segunda lei de Newton falar que uma partícula está oscilando sob uma força todas as funções que você estuda dá errado a única função que permanece correta a mesma solução é a do oscilador harmônico e o problema do oscilador harmônico ele é muito mais ele é muito mais muito mais forte quando você vai tentar solucionar o problema do átomo de hidrogênio ele vai aparecer na condição do átomo esse esse probleminha bobinho de uma molinha que está oscilando ou seja essa solução vai se repetindo conforme conforme você vai adentrando nos conhecimentos físicos porque ela é a única que vai ainda satisfacer o seu conhecimento as outras vão ser só aproximações entendeu qual seria o passo qual seria o passo seguinte o passo seguinte do oscilador harmônico é apresentar um oscilador harmônico que apresente algum tipo de perda de energia que possua alguma coisa que vai amortecer essa oscilação ou seja é o tipo de coisa que você vê muito em portes sanfonado em portes que tem um amortecedor o tipo de solução que você vai buscar é chamado oscilador oscilador harmônico amortecido é muito mais complicado de você resolver mas se você mas se você utilizar aquele método que eu fiz inicialmente você pode resolver esse problema eu só vou apresentar ele apresenta três soluções é a solução supercrítica supercrítica tem a solução crítica e tem a solução subcrítica tá bom eu só vou fazer um gráfico o gráfico dessa solução aqui que é o subroceuto harmônico eu falei lá no passado vai ser um gráfico de um seno ou de um boceno ou alguma coisa deslocada qual é a triste desse gráfico como você não tem perda nem ganho de energia a amplitude da onda permanece a mesma tanto cima como embaixo agora você vai ter o caso de amortecimento a única coisa que vai acontecer aqui vai ser o seguinte você vai ter que buscar você vai saber como é que ele oscila porque a frequência a frequência vai ser a mesma mas agora você vai ter que saber como que essa amplitude vai caindo e aí vai se comportar nessa maneira cara deixa eu ver se eu levo aqui certinho desenhar as três aqui é crítico é assim mais ou menos ó vai ser virar super crítica vai ser bem crítica o que acontece a super crítica é quando você tem alguma coisa que está amortecendo com um termo muito grande a gente chama termo de termo de amortecimento muito grande é basicamente o que vai acontecer ela vai ter oscilação já vai cair entendeu na crítica ela vai acontecer o seguinte é é o tipo de coisa que você vê na porta se você prestar atenção numa porta de consultório que tem um mostrencedor vê se não é isso que acontece é a porta você vai abrir ela ela vai querer fechar não como é que é você você abre ela ela vai querer fechar ela vai querer fechar como é que é mesmo não é assim você abre ela aqui eu abri a porta agora soltei se você lembrar ela faz um movimento assim eu abri ela tenta fechar e de repente ela volta um pouquinho ela volta um pouquinho aí assim ela fecha não é esse movimento esse voltar um pouquinho é essa única solução que eu consigo fazer aqui depois que ela volta esse pouquinho ela na verdade repete a mesma coisa ela volta um pouquinho e de repente ela faz sempre pequenas oscilações que você não consegue chegar que é já próxima a porta fechada então é esse movimento aqui ela foi voltou fez uma oscilaçãozinha ficou assim entendeu você tem o tipo de coisa que acontece na porta o outro é a situação mais próxima da gravidade quando você tenta fazer um oscilador harmônico no experimento o que você faz no fundo no fundo é uma situação subcrítica em que você tem um acontecimento muito baixo né você não tem como fazer um oscilador do hormônio perfeito então o que a gente acaba fazendo é um subcrítico em que ele está oscilando e vai perdendo um pouquinho de energia no quarto do tempo se você esperar o tempo suficiente ele vai correr e vai perder toda a energia para ficar parado e onde você vê isso no pêndulo né você pode muito bem